A Feira de Santiago repete-se há quase quatro séculos e meio. Quase 450 anos de história em que a Feira que homenageia Santiago cresceu, se instalou em vários locais da cidade e se modernizou. Precisamente neste dia em que se celebra Santiago, aqui estamos para abrir mais uma Feira. Hoje estamos aqui com a certeza de que esta grande celebração do ser setuvalense continuará a ser fator de união de todos os que constituem esta nossa grande comunidade. Agradeço aos muitos milhares de setuvalenses e outros visitantes que ano após ano fazem deste certame um enorme sucesso. Que esta edição número 442 da Feira de Santiago seja repleta de momentos inesquecíveis, de sorrisos e alegria, de reencontros com velhos amigos e motivo para fazer novas amistades. celebrar a nossa cultura, a nossa história e a nossa comunidade e assim continuar a fazer mais cidade, mais tuba. Muito obrigado, viva a Feira de Santiago, viva-se tua! Aprenda-lhe-me! Aprenda-lhe! Aprenda-lhe! Recordação! Tinha no rosto lavrado os traços da liberdade e nos seus versos marcado poemas feitos verdade. Ainda estou lembrado, num quarto, num quarto achado fechado, sem saber o que fazia Era criança, no entanto, percebia a vida enquanto, em tudo aquilo que ouvia Uma voz desconhecida, calada, calada e proibida, nós ouvíamos cantar Falava de liberdade, com sentido de verdade, a canção de embalar Era de noite e levaram, sete fadas me fadaram, já o tempo se habitua Eram baladas, eram baladas canções, recheadas de emoções e a morte saiu à rua Traz outro amigo também, os vampiros cantou bem, só houve o brado da terra Viva o poder popular, Santa Maria a sempar, ó altas fragas da terra Foi no sábado passado, foi na cidade do sado, eu vou ser como a topeira O coro da primavera, de não saber o que me espera, cantava, cantava à sua maneira Maria faia, índios da meia praia, cantava, cantava com voz serena O cantar alentejano, chamaram-me um dia cigano, e grândula, e grândula Vila Morena Somos 20 anos, somos povo calém E foi assim um tempo já passado, são as saudades que trago no coração Fui ambulante neste meu mercado, onde o trabalho me deu vida e devoção Tinha velhinhos à janela, sonhos antigos a lembrar Molhos de flores daquela aquarela, e a minha marcha tem este cantar Em meu reino Santos, tens vida e história Milhos do passado, de boa memória Frutas e legumes, roupas e queixumes Tudo acontece por ali Pois agora chegam os pães Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem chifri Bando palmas, batom palmas E os ricanos somos povo calém Lá no alas, assim não dá Não me toques, chega pra lá Eu só quero um espacinho para vender este travinho Oh menina, venha ver, roupa que é de moda agora Onde estou a devolver, só tem de pagar na hora Não me toques, chega pra lá Somos ritanos, somos povo calém Não me toques, chega pra lá Somos ritanos, somos povo calém Ai mãe, olé! Se tu é alto do teu castelo, no ponto alto e tão belo, eu eixo-te da cidade Coçado a correr para o mar As marchas a desfilar Com vivas a liberdade Junto ao rio o monumento Do artista que cantou O hino da liberdade Cá viveu e cá ficou Se tu vou sorrir, olha bem pra ti Que bonita que tu és Marchas na avenida, nessa área agarrida E ousado a beijar-te os pés És filha do mar Irmã do voar Vais animar a cidade E nas marchas populares Já se ouvem nos cantares A palavra liberdade Vais animar a cidade Vais animar a cidade A palavra liberdade A palavra liberdade Se tu não, como te embejo Pensa-se a dar um beijo No rio Anzo de Cristal Quando alguém te visita Contado nem acredita De beleza sem igual E nos bairros populares Há mil cravos nas janelas São flores do liberdade Ficam as ruas mais belas Se tu vou sorrir, olha bem pra ti Que bonita que tu és